Box 5, comédia final de 19, 865, Dolores do Purnan, criador e expositor, Mariano Lemanski, estabelecimento, campanha São Rafael, balsa nova, Paraná, e o ginete, Daniel Vares, 40 e cheio. A CIDADE NO BRASIL 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 Concluída a prova do Boxing E a média 12,292 Alcançado Então, concluindo a parte do Boxing Alcançado 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 Aplausos Aplausos Concluída a corrida, notas do box 5, a égua preta. Notas do box 44, a égua gateada. Aplausos Concluída a corrida, notas do box 5, a égua preta. E a média 12,375. Notas do box 44, a égua gateada. E a média 11,188. Aplausos Aplausos Concluída a corrida, notas do box 5. Aplausos 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 Concluída a prova do box 5. Chuva Aplausos 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 ICU Obrigado. Obrigado. Concluindo a prova do box 5 e a média 14,333. Concluindo a corrida, notas do box 5, a égua picaça, notas do box 28, a égua colorada. Concluindo a corrida, notas do box 6,333. Notas do box 5, a égua picaça, e a média 16,500. Notas do box 28, a égua colorada. Média 15,500. Média 15,500. Média 15,500. Ótimo. Obrigado.